Toda semana, quando gravamos vídeos aqui, usamos alguns minutos para ajustarmos o foco, para que você tenha a melhor imagem possível para assistir as reflexões. E na nossa vida também. Muitas coisas tentam nos tirar do foco, mas hoje nós vamos ajustar o nosso foco. Essa semana eu estava lendo os versos da crucificação de Jesus e algo me chamou muito a atenção. Jesus ouve uma seguinte proposta quando ele está na cruz. Se és filho de Deus, desça da cruz e salva-te a ti mesmo. Convenhamos que ele tinha poder de sobra para fazer isso e não era uma má ideia ele descer da cruz. Mas ele não aceitou aquela proposta. E você sabe por quê? Porque ele se lembrou de um outro dia onde ele também estava sofrendo muito quando ouviu de Satanás uma proposta muito parecida. Aliás, usando as mesmas palavras, se tu és filho de Deus, faça alguma coisa. Pronto! Ele identificou a fonte da proposta. Ele sabia quem exatamente estava por trás daquelas palavras. O diabo é sujo. O diabo usa as mesmas estratégias para tentar tirar você do foco todos os dias. Então hoje, ajuste o seu foco que no dia a dia você também consiga identificar quem está por trás das estratégias que tentam tirar você do foco. E aí E aí Tchau.